Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática Pessoal hoje eu quero estar compartilhando com vocês Essa moedinha de 5 centavos do ano de 2012 Ah santo, quanto vale uma moeda dessa de 5 centavos do ano de 2012? Pessoal, essas moedas do ano de 2012 Elas foram cunhadas mais de 400 milhões de moedas Então o valor dela é super baixo Porque é uma moeda fácil de você encontrar Então foram cunhadas bastante moedas Então o valor dela normal, dessa moeda normal é de 50 centavos E eu vou mostrar para vocês o valor que custa uma moeda de 5 centavos No catálogo de erro, porque ela tem um erro aqui nela Já muda toda a história esse negócio de 50 centavos o valor dela Porque o valor dela é de 50 centavos, dela é normal Essa moeda normal de 5 centavos do ano de 2012 O valor dela é de 50 centavos no catálogo Ela é normal, viu pessoal? Agora, caso você tenha ela com o reverso horizontal Aí já muda Já muda aí para 50 reais Já muda totalmente Tanto ela está com o reverso horizontal para a direita ou para a esquerda Daí você me pergunta Ah santo, mas como é que você encontra tanta moeda com defeito? As que eu tenho não tem defeito Aí é que está o problema Aí é que está a questão Não é fácil, viu pessoal? Para dizer que é fácil encontrar, não é fácil Eu vou te dar uma dica Como você está sempre garimpando as suas moedas Eu vou te dar uma dica Aqui no canal hoje vai ter uma dica especial aí De como você juntar as suas moedas E para estar sempre garimpando, né? Eu vou mostrar aqui para vocês Nesse instante Só vou mostrar aqui O erro dessa moeda Que é O erro de reverso Reverso horizontal para a esquerda No caso Dessa linha aqui Ela é reverso horizontal Para a esquerda Então ela já agrega aí Um valor diferenciado, né? Que é de 50 reais É o valor dela Reverso horizontal para a esquerda Então vou mostrar aqui para vocês Ano 2012 A moeda em questão Deixa eu Diminuir aqui Mostra aqui rapidinho Que é para mim mostrar Uma dica para vocês Passar uma dica para vocês Reverso horizontal 90 graus Reverso rotacionado em relação ao inverso Vamos caçar a moeda em questão Aqui agora Aqui está, pessoal A moeda em questão Né? 2012 A direita 50 reais E a esquerda 50 reais Reverso horizontal à direita E reverso horizontal à esquerda Esses são os valores Da moeda do ano 2012 Com reverso horizontal Tanto para a esquerda Quanto para a direita Beleza? Aqui é uma moeda normal, pessoal Ela vai estar Ela vai estar sempre em pé Preste bem atenção Sempre que você fizer o giro Ela vai estar sempre Em pé Ao contrário dessa aqui, ó Ó O tiradente já está aqui De tombado para a esquerda Aqui você faz o giro O número 5 está em pé Aqui tem que ter muito cuidado De fazer o giro Porque você pode fazer o giro errado Ó Essa minha aqui é reverso Horizontal para a esquerda Beleza, pessoal? Então, pessoal Voltando aqui Ao assunto aí Do De como você Juntar moeda Vocês que assistiram Os dois vídeos passados Anteriores Vocês vão vir aí Que eu Troquei E juntei No garimpo Uma grande quantidade De moeda E troquei, né? Deu De moeda Deu mil e cinquenta reais Com a duzentos reais De cédula Que tinha lá Deu mil e duzentos e cinquenta Mil e duzentos e quarenta e seis Essa faixa é por aí Então O que que eu fiz Com Mil Eu juntei Juntei aqui Completei Redondei Mil e cinquenta reais De moeda E troquei Essa é uma dica, pessoal Preste bem atenção Nessa dica De mil e cinquenta Mil e cinquenta reais De moeda Eu peguei de volta Lá do comércio Duzentos e cinquenta reais De moeda É isso mesmo, olha aí Essa é a dica Peguei duzentos e cinquenta reais De moeda Que é pra mim Tá fazendo garimpo Né? É Pra eu não ficar sem garimpo Minha, pessoal Essas moedas aqui Tá pra garimpar Essas aqui eu não olhei ainda Eu ainda vou olhar elas Eu já converso Com o dono do comércio E assim De qualquer forma Você tá ajudando a pessoa Né? De qualquer forma Você tá ajudando a pessoa Levando as moedas pra eles Pro comércio lá Né? Tá ajudando A levar a moeda Pra eles trabalhar E aí Eu explico pra pessoa Falo que também Precisa da moeda Né? Eu levei Mil e cinquenta reais De moeda E pedi Duzentos e cinquenta reais De moeda de volta Peguei só Os Casos Oitocentos, né? Oitocentos reais Peguei Oitocentos reais Em papel E ele me devolveu Duzentos e cinquenta reais Em moeda Que eu ainda não tinha olhado Né? Que essa daqui Tudo ou todas É pra mim olhar Eu passo aí O ano todinho Juntando moeda Né? A dica é essa Vai juntando as moedas E na hora que você for trocar Você faz esse esquema aí Que dá certo Eu posso achar Abenço a todos E até o próximo vídeo E aí E aí